Ação, take cena 2, take 1, vai. Ação. Olha que legal isso aqui, Brenda. Tá vendo essa história? Essa menina aqui arrumou um namorado, casou com ele e ficou feliz pro resto da vida. Bem diferente de você. Mas o que você tá querendo insinuar com isso? Que eu já percebi. Eu percebi que você tá saindo com muitos rapazes. Isso não é legal, não é bom pra uma menina como você. Tia, da onde que você tirou isso? Brenda, eu olho, eu vejo a internet, eu sei como que funciona esse mundinho de vocês. Todo dia você tá saindo com um. Tá, mas por coisas que você vê na internet, você vai deduzir e achar que eu tô fazendo isso? Mas você se comporta igual eu li ali, o perfil. Mas você não vê a minha vida todo dia, tia. Você não sabe o quanto que eu tô lutando pra ter tudo que eu tenho. Pra cuidar dessa criança. Criança? Ai, tia. Vai dizer que você já não sabia? Fica vendo coisa na internet e não sabe que eu tô grávida. Eu pensei que eram os hormônios que você tava tomando pra sair com os rapazes. Hormônio, tia? Mas você tá grávida de quem? Como você vai saber agora quem é o pai? Do Carlos. Carlos. Ele sempre vem aqui, tia. Quem é esse? É o loiro? É, é o único, o único cara que eu trago pra casa. Esses dias tinha um Fabrício aqui e você tava falando que ia estudar com ele e foi pro quarto. Ele é meu amigo, tia. Amigo que vai pro quarto? Ué, o que que tem? Ah, na minha época não era assim não. Ah, vai dizer que você não estudava com ninguém. Eu estudava na escola. Não trazia em casa no meu quarto. Ai, tia. Agora me diga, o que que você vai fazer com essa gravidez? E se esse Carlos não aceitar? Se você for, você vai falar que é ele, ele vai perder taxa de paternidade. Eu vou cuidar sozinha, tia. O filho é meu, entende? Mas não é assim que funciona. Você acha que pra criar uma criança é assim, faz assim, vou, vou fazer tudo sozinha. Na vida que você tá levando, Brenda? Nossa, eu tô muito... Tia. Eu não sei o que fazer com você. Não é da sua conta, tia, com quem eu me relaciono. E eu quero que você saiba que é só o Carlos. É só o Carlos. Tá? É da minha conta, sim. Não é só o Carlos. Eu vejo os outros meninos te ligando, mandando WhatsApp, fazendo todas essas coisas. Tia, eu não posso conhecer outros homens. Não. Corta.